Eu digo vai, vai doer Se eu for falar com você Eu digo vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Dudu Rocha, o piseiro sertanejo do Brasil Quantas vezes eu te esperei aqui E você não veio me amar A solidão do eu no coração Ficou sem ser não Eu quero que você me compreenda Só mais uma vez, meu amor Eu quero que você me compreenda Só mais uma vez, meu amor Eu digo vai, vai doer Se eu for falar com você Eu digo vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Vê se faz com isso e venha me explicar O que aconteceu com você Deixe de besteira e desculpa lá E venha me amar Outra vez Dudu Rocha Eu digo vai, vai doer Se eu for falar com você Eu digo vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Eu digo vai, vai doer Se eu for falar com você Eu digo vai, vai doer Eu digo vai, vai doer